A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Diga Olá, que bom ter você conosco. Obrigada por nos acompanhar no programa Cada Dia de Hoje. Esse é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Quais são os problemas urbanos que enfrentam a humanidade de hoje? O que fazer para reverter essa situação? Quanto mais gente no mesmo lugar ou limite territorial, mais desafios a serem superados. Quem vive na cidade sabe muito bem do que estamos falando. Aliás, quem não vive hoje dentro de um contexto urbano? Poucos são aqueles que não vivem numa cidade. A maioria de nós reside numa cidade, seja ela de maior ou menor porte. Quando tratamos de problemas urbanos, não temos como fugir do tema ligado à convivência entre pessoas. Também precisamos lembrar que existem nesse convívio ou relacionamento interpessoal, intenso e às vezes tenso, aspectos tanto positivos como negativos. Falando da dimensão positiva, não temos qualquer dificuldade em pensar que a vida num centro urbano geralmente favorece a comunicação entre culturas e estabelece oportunidades de troca de ideias e experiências que geram aprendizado mútuo. Aliás, é na troca de ideias que novos e bem-sucedidos empreendimentos, muitas vezes, surgem. Empreendimentos que cooperam e facilitam muitas vezes a criação de novas oportunidades de emprego. Um dos graves problemas urbanos que tem atingido muitos brasileiros também são aqueles ligados aos acidentes de trânsito. Só para se ter uma compreensão inicial da gravidade dos acidentes de trânsito, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2009, contabilizou cerca de 1,3 milhão de mortes por esse tipo de acidente. A estatística feita em 178 países revelou que aproximadamente 50 milhões sobreviveram a esses acidentes com sequelas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se não forem tomadas medidas imediatas, é bem possível que no ano de 2020 milhões de pessoas venham a morrer no trânsito. Diante de tal alerta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, já tem alguns planos de ações que cooperam no sentido de melhorar a segurança no trânsito. Por outro lado, há cidades que já têm tomado medidas concretas no sentido de criar condições para que seus moradores desfrutem de maior segurança nas ruas e no trânsito urbano. Como já dissemos, há muitos problemas urbanos, e eles de uma forma ou de outra, pela própria dinâmica que envolve a vida nas cidades. Esses problemas trazem consigo situações previsíveis e imprevisíveis, situações que precisam ser vistas como oportunidade de mudança, de reavaliação, de renovação e de superação. Como este assunto é extremamente amplo e dinâmico, é possível abrangê-lo e desenvolvê-lo de uma forma completa ou definitiva. Entretanto, não podemos nos esquecer de que se existem problemas urbanos de ordem social, econômica, ambiental e administrativa, existem também os problemas e dilemas existenciais. E são muitos os problemas e indagações que dizem respeito à vida da pessoa em relação a si mesma, em relação ao seu propósito neste mundo, em relação à sua vida após a morte, em relação a Deus e ao seu semelhante. Problemas sérios que precisam ser tratados com seriedade e sabedoria. Problemas e desafios urbanos. Queremos continuar com este tema logo depois do intervalo. Mas, espere mais um pouquinho. Eu quero te convidar para ser um parceiro em missão. E eu já tenho feito esse convite há alguns meses, não é verdade? Mas eu quero te mostrar um pouco dessa missão. Além de produzirmos programas de rádio, TV e internet, também temos investido em treinamentos, cursos e impactos evangelísticos no objetivo de propagar a mensagem salvadora de Cristo na nação brasileira. Por isso, continuamos pedindo o seu apoio nesse grande projeto de evangelização. Mais uma vez, eu te convido a ser um parceiro em missão. Acesse ipb.org.br e clique em IPB na TV. Faça o cadastro e escolha a sua doação. Ou, se preferir, ligue para nós no 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial. Nós continuaremos falando sobre esse assunto, desafios urbanos, isso mesmo, logo após o intervalo, que é bem curtinho. E já, já, nós estamos de volta. Então, sai daí. Bom dia, querido e querida. Que bom receber vocês em mais um programa cada dia. Hoje, o tema do nosso programa é Como Servir na Cidade. O nosso texto, que será usado para meditação, não será lido nesse primeiro momento, é o texto de Jeremias 29, de 4 a 7. Temos visto, em nossos dias, muitos problemas que afligem nossas cidades. Saúde, segurança, trânsito, falta de planejamento urbano, má administração e falta de supervisão do governo. Como nós, cristãos, podemos servir a cidade para trazer melhorias para a mesma e ser uma bênção no lugar onde habitamos? Deus dá um mandato aos judeus para ensiná-los como deveriam se comportar na Babilônia. Os falsos profetas diziam que o exílio duraria pouco tempo, somente dois anos. Ananias quebrou uns canzis varais de Jeremias e foi morto por Deus por ser um falso profeta. Deus diz ao povo que foi Ele quem mandou aquele povo para o exílio e a peregrinação que eles deveriam fazer deveria ser uma grande bênção na cidade. Da mesma maneira, Deus nos chamou para sermos peregrinos nesse mundo perdido. Estamos longe da nossa pátria celestial, mas devemos fazer a diferença na cidade onde o Senhor nos colocou. Hoje, o Senhor nos chama a ser uma bênção como um povo que abençoa a cidade. Como você, querida irmã, querido amigo, pode servir a cidade? O nosso texto nos diz que nós devemos reconhecer a Deus como soberano na cidade. Jeremias 29, 4 nos diz Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Os problemas da cidade não estão fora do controle de Deus. Foi Ele quem levou o seu povo para a Babilônia. Foi Ele quem fez deles escravos naquele momento. Nós não devemos pensar que a cidade é um lugar de destruição ou lugar do qual nós devemos somente retirar o que é bom para nós e não fazermos a diferença ali. Esse não é o pensamento correto. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A situação caótica que enfrentamos na cidade não está fora do controle de Deus. A situação difícil da cidade não pegou ao Senhor Deus de surpresa. Pelo contrário, essa situação está dentro do decreto do Senhor. Deus está no controle. Ele controla a cidade. Confiemos no Senhor e sejamos uma bênção trabalhando na cidade. Mas, em segundo lugar, nos perguntamos Como servir a cidade? O texto da palavra ainda nos diz Invista na cidade. Jeremias 29, 5 nos diz o seguinte Edificai casas e habitais nelas Plantai pomares e comei o seu fruto Queridos amigos e irmãos Deus quando chamou o peregrino Abraão E lhe disse para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai Deu a ele uma missão Deus disse a ele Setu uma bênção Abraão cumpriu a missão Aonde chegava peregrinando Armava sua habitação Abria poços e edificava altares Abençoando o lugar onde estava Nós também devemos abrir possibilidades e edificar vidas na cidade Temos que investir na cidade Temos que estudar na cidade Temos que negociar na cidade Temos que ser uma bênção no lugar onde Deus nos plantou Mas nos perguntamos Como servir a cidade? Em terceiro lugar o nosso texto nos diz Cresça na cidade Jeremias 29, 6 Narra o seguinte Tomai esposas E gerai filhos e filhas Tomai esposas para vossos filhos E dai vossas filhas a maridos Para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos aí E não vos diminuais Queridos amigos e irmãos A Bíblia em Gênesis 1, 28 Nos dá um mandato Deus quando criou o ser humano Mandou a este que fosse fecundo E se multiplicasse Nos dias de hoje Novos grupos estão dominando a Europa Porque eles tem muitos filhos Não são egoístas Eles pensam no desenvolvimento de sua fé E de seus ideais E nós cristãos Que temos a verdade e a palavra de Deus Muitas vezes estamos ocupados Com os ídolos da comodidade e das riquezas Que temos desobedecido a Deus Estamos correndo o risco De ver o desaparecimento Da civilização ocidental Porque não queremos ter filhos E também investimos muito pouco Para termos filhos espirituais Meu querido irmão Se você tiver como sustentar a sua esposa Case-se jovem Deixe de ser medroso Minha querida irmã Se você tiver as condições corretas Tenha filhos Multipliquem-se Cresçam Conquistem a cidade Que Deus abençoe seu povo Que nós nos multipliquemos na cidade Mas nos perguntamos ainda Como servir a cidade? Em quarto lugar A palavra nos ensina Abençoe a cidade Jeremias 29,7 Diz o seguinte Procurai a paz da cidade Para onde vos desterrei E orai por ela Ao Senhor Porque na sua paz Vós tereis paz Devemos procurar a paz E a prosperidade da cidade Devemos orar Pela paz E pela prosperidade Da cidade Devemos cumprir A profecia de Isaías 52,7 Que diz Que formosos são sobre os montes Os pés do que anuncia boas novas Que faz ouvir a paz Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação Que diz a Sião O teu Deus reina Querido amigo e irmão A benção lá de número 6 24 a 26 Termina dizendo Que o Senhor deveria encher o seu povo de paz Ah, que Deus nos faça um povo Cheio da paz de Deus E que traz a paz do Senhor A prosperidade do Senhor Para a cidade Nós abençoaremos a cidade Dando a ela O Evangelho Devemos pensar em abrir Pontos de pregação do Evangelho Devemos levar a igreja Para vários lugares da cidade Ajudando Cuidando Orando Pregando E abençoando as pessoas Abençoemos a cidade Mudemos a cidade Hoje o Senhor Deus Lança um desafio A você que está em casa E a cada um Que faz parte do povo de Jesus Será que seremos cristãos egocêntricos E meros consumidores da cidade? Você tem se preocupado Em ser uma benção Para a sua cidade? A sua vida Tem abençoado alguém na cidade? Que você cristão Seja uma benção Para a sua rua Para o bairro onde mora Para a sua cidade Em nome do Senhor Jesus Anuncie o Evangelho Dê bom testemunho Envolva-se com os problemas da cidade Você representa o Senhor Deus te colocou aí Para ser uma benção No lugar Em que Ele te plantou Que você seja uma benção Para a cidade Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Nosso programa tem chegado A milhares de lares no Brasil E você pode nos ajudar A alcançar muito mais pessoas Com a mensagem de Cristo Torne-se um parceiro em missão Colaborando financeiramente Nesse importante projeto De evangelização Acesse nosso site www.ipb.org.br Clique em Seja um parceiro em missão Cadastre-se Imprima seu boleto E pague em qualquer banco Ou ligue de segunda a sexta-feira Para 0800 119 105 Fazendo seu cadastro Ou ligando Você receberá gratuitamente Em sua casa O primeiro exemplar Do livreto de meditações Cada dia Que contém uma meditação Para cada dia do ano Venha você também Ser um parceiro Na evangelização do Brasil Desejamos que Deus esteja Com você E com a sua família E não se esqueça De nos acompanhar Na próxima semana Nesse mesmo horário E nessa mesma emissora E lembre-se De olhar a vida Com o otimismo Debaixo da graça de Deus Um forte abraço E até lá Cada dia Um programa da Igreja Desejamos que Deus esteja